Você vai responder aquela tag do YouTube do Instagram? Não. Não? Não. Então vou fazer agora pra você. Ah, quero responder. Qual é o seu Instagram? Camila Coelho. Desde quando você tem Instagram? Desde que foi. Não sei que ano foi lançado. Desde que saiu o Instagram. Passou uns dois meses e eu criei a minha conta. Qual foi a sua primeira foto postada? Nossa, não lembro. Você lembra? Uai, a minha eu lembro. Jura? Eu não lembro. A minha eu lembro. A minha foi um... Até postei no tour do Closet que foi o bonequinho um... Ah, que eu lembrei depois o nome. Chama Three Hat Friends. Nossa, eu não lembro qual foi a minha primeira foto. Você entra muitas vezes no Instagram? Toda hora. Toda hora. Qual é a sua pior foto no Instagram? Ai. Apagou. Você deve ter várias. Eu apaguei isso mesmo. Qual é a sua foto com mais curtidas? Com mais curtidas, eu só lembro. Foi no... Natal passado. Eu acordei. E a gente ia distribuir presentes nesse dia. No dia do Natal. Nos Estados Unidos é assim. Você distribui os presentes na manhã do dia 25. E aí levantei. Eu tava com o pijama de seda vermelho. Porque é Natal. Sentei no sofá esperando a família chegar. E eu tava no sofá árvore de Natal atrás. Falei, Iker, tira uma foto. E ele tirou e ficou uma foto linda. Tipo eu de vermelho, um café, a xícara de café na mão e a árvore de Natal atrás. O que deu mais like? Quantos? 150 mil. 150 mil curtidas? Nossa, eu acho que eu arraso quando eu tenho 3 mil. Ai, gente, eu sou muito mirim, viu? Vou te contar. Por que as pessoas te seguem? O que você faz... O que te faz seguir as pessoas? Não, porque as pessoas seguem ela. É óbvio que a gente sabe. Mas o que te faz seguir alguém? Você é boa. Eu olho muito... Eu acho que eu sigo as pessoas que eu admiro, que eu gosto, talvez, do estilo. Acho que tem várias coisas, Cadô. É um conjunto de fatores. É um conjunto, é. Mas... O estilo de foto manda muito. Tipo, eu gosto de ver um feed. Quando eu não conheço a pessoa, entro, se tem um feed bonito, eu olho muito o feed. Você também acha bonito o feed? As pessoas não se atentam no feed. As pessoas não se atentam porque... Tem que ter um... Elas pensam, ah, ninguém vai vir olhar o meu feed. O feed, né? Onde estão todas as fotos. Eu olho muito isso. E quando tem um feed bonito, fotos inspiradoras, fotos de natureza, eu gosto muito. Um feed bonito me conquista. Quem foi a última pessoa que curtiu uma de suas fotos? Vamos ver. Quem foi? Ai, fiquei curioso agora com essa tag aqui. A última pessoa que te curtiu? Andrea Ana... Anau... O que é isso? Andrea Anauati. Andrea Anauati, você foi a última pessoa que curtiu a Camila, tá? Dois segundos atrás. Dois segundos atrás. Sinta um estilo de fotografia que você posta no Instagram. Selfie. Qual foi a última foto que apareceu na sua página? Ai, da Mônica Salgado. Editora da Glamour que já já vai estar aqui também. Chefe de redação, editora. Ó, Mônica, foi você. Uma turma. Tá, com uma turma. Tem... É isso? Tem início o segundo round do Tour Glamour nas assessorias com visita em CRI em alguma delas. Que agora não aparece mais o texto inteiro, parece três pontinhos. A segunda da Tairine. A segunda da Tairine. A segunda da Tairine. Hum... Não, mas sabe uma coisa? É a última pergunta que eu vou te fazer. Quem que é a última pessoa que você começou a seguir? A última pessoa que comecei a seguir. Ai, que medo. Hum... The Good Quote. The Good Quote. Você gosta de quote? Então, foi isso. É, eu tava em Minas, eu tava procurando um quote, porque às vezes eu gosto de passar um quote, assim, que inspira e tal. E... Eu fui e procurei, assim, porque eu não seguia nenhum perfil de quote. Não, eu também consegui que eu não seguia, não. E aí eu achei esse aqui, que tem tipo 6 milhões de seguidores. É bom, porque às vezes a gente tá sem inspiração pra legenda. É, ótimo. Eu adoro quotes. É, eu conheço. Gab, pra finalizar agora, eu vou te fazer umas perguntas bem rapidinho, tá? E aí você, você me responde. Vamos. Vamos lá, é sobre o universo masculino. Com barba ou sem barba? Com barba. Alfa e a tari ou jeans? Ai, depende. Jeans. Sapato ou tênis? Tênis. Pulseiro ou relógio? Os dois. Ai, eu adoro os dois. É relógio, vai. Com anel ou sem anel? Com anel. Óculos quadrados ou redondos? Quadrados. Regata ou camiseta? Camiseta. Tô com tudo o contrário, que você não gosta? Não! Não, é que a mulher odeia regata, né? É, eu não gosto. Eu não sei, mulher tem um problema com regata com sunga, que eu não consigo entender, gente. A gente tem que ter o direito de usar regata e sunga, tá? Porque, assim, vocês usam tantas coisas, a gente não tem muita variedade. Então, assim, qual que é o problema da gente estar no Rio de Janeiro de regata? Amor, é isso. Eu sei que você ainda tem que ir embora. Ai, eu não queria que é capaz. E aí É isso aí, irmão. É isso aí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.